Há séculos, a devoção à Virgem do Lucil foi plantada por Deus, no coração dos seus filhos e filhas. O Lucil é a história de pai amoroso, que em sua infinita misericórdia, não quis deixar essa terra sem os cuidados de uma mãe. Neste solo sagrado, onde no passado, o mar cintilava, surgiu um grande sinal. Uma pequena imagem, revestida pelas gotas de água salgada, cintilando o sol, era a Virgem do Lucil, surgindo e trazendo uma grande mensagem. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus jamais nos abandona. Os filhos acolheram a mensagem, perceberam o sinal e entenderam que a devoção à Virgem deveria seguir adiante, sendo perpassada de geração em geração, cumprindo as palavras de Maria no Evangelho. Deus nos abandona. Deus nos abandona. Deus nos abandona. Deus nos abandona. Em um mundo dilacerado por discórdias, guerras, indiferenças, diante da cultura da morte, a Virgem Maria, que reina no céu, é um ponto de unidade e um refúgio seguro. Ela gerou o príncipe da paz. A paz que devemos semear é o próprio Cristo, nosso Salvador, o Redentor. A paz que devemos semear é o próprio Cristo, nosso Salvador, o Redentor. O Correio do Cezano Leão XIII e a Diocese de Paranaguá, saúda a nossa Mãe, a Rainha da Paz. A paz que devemos semear. A paz que devemos semear. A paz que devemos semear. Tevemos sem igual, fazenos nossos sonhos. Guardai-nos contra o mal, Oh, dai-nos e devolver Guiai-nos para a luz E um dia ao vosso lar, ao amado Possamos ver Jesus Louvou ao Deus o Pai, a Mãe E ao Filho do Sombro Vim Com seu Divino Espírito Agora e sempre amém Ave Maria Cheia de graça Deus está contigo O que bendita és Entre as mulheres Santo é o amor Que meu peito me gerou Jesus de Nazaré Santo é o amor Que meu peito me gerou Alguém verde voa Pela paz e o amor Agora e sempre E na hora também Que meu Filho vire Para o grande amém Para o grande amém Para o grande amém Só em ti Só em ti abriu Só em ti abriu Tua alma em grande Que meu peito me gerou Que meu peito me gerou E na hora também Que meu Filho vire Para o grande amém Para o grande amém Para o grande amém Para o grande amém Viva Nossa Senhora do Rosário do Rocio! Viva! Aplausos